Vamos falar um pouco do clima, gente? Olha só, em Presidente Prudente, uma forte chuva de granizo atingiu pontos isolados da cidade ontem e causou vários prejuízos. Olha só, gente. Moradores enviaram pra gente alguns vídeos, né, mostrando as pedras de gelo. Olha o barulho! Realmente a chuva muito forte, as pedras de gelo caindo e deixou todo mundo assustado. Esse fato aconteceu devido ao ar quente e úmido que atinge a região. Teve registro de quedas de árvores sobre carros e telhados também de prédios que ficaram danificados. Vários bairros ficaram sem energia elétrica e sem sinal de telefonia fixa e móvel, viu? Os fornecimentos foram restabelecidos ontem à noite. Não houve registro de feridos.